E aí galera, belezinha? Bom, hoje eu tô aqui pra dar uma dica rapidinha pra vocês de um jogo que recentemente ficou grátis na Apple Store Provavelmente por causa dessas festividades de fim de ano aí E ele ainda tá de graça Bom, hoje é dia 26 de dezembro de 2012 Se você estiver assistindo esse vídeo próximo dessa data Provavelmente esse jogo ainda vai estar gratuito E é um jogo muito recomendado, corre lá pra baixar Porque ele vale muito a pena, eu tô me divertindo muito com ele E eu gostaria de compartilhar ele com vocês O jogo é esse aqui, Avengers Initiatives E no primeiro momento desse jogo você joga com o Hulk E logo depois você desbloqueia a jogatina com o Capitão América Eu não consegui desbloquear ainda porque eu tô bem no comecinho do jogo Mas é um jogo muito legal Ele tem uma mecânica muito parecida com o Infinity Blade Só que você joga com o Hulk Você sai descendo a porrada nos bichos com o Hulk Quem quer jogar com uma espadinha quando você pode jogar com o Hulk? Ninguém Ele só demora um pouquinho pra carregar Aí, beleza, foi Ah, tem toda aquela coisa de shield, blá 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 Vamos passar isso aqui É muito bom, mas na prática não serve pra muita coisa Bom, talvez se você tem um device de iOS um pouco mais rápido que o meu Ele carregue um pouco mais rápido Aqui eu tô numa fase mais avançada A perspectiva é como se fosse em terceira pessoa Aqui eu tenho umas coisas escondidas na fase pra você pegar Essas pedrinhas aqui estão espalhadas pela fase Tem uns kits médicos também que você pode pegar Pega aí, ô Não pega? Agora não? Então vamos lá pra porrada, vai Anda aí, Hulk, vai Puta que pariu Um soldado school Não quero saber Cadê o dossiê? Aqui Peguei o dossiê Ainda não consigo pegar aquela pedrinha lá no fundo Então vamos pra porrada aí, que é o que importa É, você vai ver o que você vai tomar na sua cara, seu xarope Ahn Eu gosto bastante de sair na porrada Mas a princípio você tem que meio que se defender Aí, esvasão Porrada Porrada Porrada, 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 porrada E vazão Aqui Porrada Porrada Sensacional Ixi, não escapei desse Vamos soltar um especial aqui Ai, porrada, 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 porrada Mané, toma, mané Vai, levanta pra apanhar mais, mané Vai lá, verdão, desce E a porrada nesse cara aí Vamos pra parte do esquiva Esquiva, esquiva Porrada, 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 porrada Opa Porrada, porrada Agora é a parte que você bate E agora finaliza Ai, que coisa linda Sensacional Nossa, como eu adoro isso Ai, que fantástico Ai, mostra o final depois do seu progresso Como você foi Lá, lá, lá E vai aumentando o nível Conforme vai aumentando o nível Você vai conseguindo Mais poderes durante o jogo Pra enfrentar os chefões que vão Mais pro final Olha, agora tem parte Você pode escolher o caminho Essa parte eu não tinha visto Vamos ali pra pegar aquela joia Ah, é uma joia grandona O que eu tenho que fazer Descer a porrada nela também Isso, vai, vai, vai Porrada Porrada, porrada Aqui eu tenho que ir batendo Pra conseguir pegar essas joias E eu tenho que evitar As joias vermelhas Porque aí eu perco o tempo Na quantidade de vezes Que eu pego Que eu posso dar porrada Pra pegar esses bichos aqui Ah, bom Ganhei 104 Tá bom Tudo bem que na verdade Se fosse o Hulk De verdade Esmagava Enfiava isso aqui no bolso Não é mais Anyway, né Bom, pra onde eu vou Pro prédio Ou pra Acho que eu vou pro prédio Legal Carrega, carrega Se você tiver um Um device de iOS Mais rápido do que o meu Eu tô usando ele num iPad 2 Talvez Em um outro device Mais Mais recente Ele Carrega um pouco mais rápido Vamos ver se eu consigo me virar Pra pegar essa Melhor essa pedrinha Que tava aqui atrás Não Não Então não Vamos lá E aí Hulk Tem uma pedrinha lá em cima Pega Vamos ver se Encontro mais alguém Pra descer a porrada aqui Não Não E aí Puta que pariu Que bicho é esse Desconheço Humanoide série K Vamos lá Porrada nele Começo com a parte da esquiva 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 Opa Tem mais um Ah Opa Agora é minha vez E aí E aí filhão Qual que é Vai levar uma Com o verdão E aí E aí E aí E aí E aí Querendo descer a porrada com o cara Ah, vai assim mesmo Eu querendo descer a porrada no cara com Mais um Mais um Aí Bate no chão Ah, coisa linda Acabou? Parou de respirar? Sensacional Bom galera, então é isso O vídeo está ficando meio extenso já Era basicamente isso que eu queria mostrar Que O quão divertido é esse jogo Vale muito a pena Corre lá para baixar enquanto está de graça Que você vai dar muita risada assim como estou dando o jogo inteiro Beleza? Então é isso Um abraço Obrigado